Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Ribeiro e esse é o meu canal Caraca mano, depois em torno de um ano mais ou menos sem postar vídeo, tamo voltando né, quem diria Por isso que falam que quem é vivo sempre aparece Bom galera, antes de começar esse vídeo aqui, deixa o like pra nós, fechou? Se inscreve aqui no canal pra você me ajudar, pra nós chegar a 500 inscritos rapidão, se inscreve aí, fechou? E o mais importante galera, me segue nas redes sociais que tá aparecendo aí na tela, em algum lugar da tela, fechou? Me segue nas redes sociais que eu vou tá seguindo todo mundo de volta, é nóis, bora pro vídeo Bom galera, nesse vídeo de hoje a gente resolveu montar um squad de mestre no Free Fire, entendeu? Um squad de mestre, mas um squad mais pra se tonguear, entendeu? Mais pra se bobear, enfim, fazer tonguice no squad Imaginou você cair num squad lá, aleatório e tal, e a outra equipe, a equipe adversária no quadro, ser um squad só de mestre Caraca mano, comenta aí embaixo o que você faria Todo mundo vai comentar Ah, eu amassava mano, eu jogava, comenta aí embaixo mano, só pra nós saber Então, a gente montou uma squad só de mestre no Free Fire, só pra se tonguear, entendeu? E ficou esse vídeo aqui, ficou engraçado no começo, entendeu? Ficou da hora esse vídeo aqui E, bom galera, nesse vídeo, como eu falei, a gente gravou só se bobeando Só se tongueando mesmo pra ter conteúdo pra vocês Mas, porém, se vocês gostarem de vídeo de Free Fire e dessas coisas E quiserem um vídeo jogando sério, passando cal Jogando sério Comenta aqui embaixo, fechou? Se vocês quiserem vídeo de Free Fire Assim como eu falei, nós estamos só se bobeando nessa partida Fica com a partida aí, se você gostar deixa o like pra nós E é nóis Aí Aí, bora Bora, bora Bora, bora Bora amassar, mano Hã? Imagina eu vou sem squad Vou entrar no bagulho, esses caras vão quitar ou não vão entender nada Bora Bora, começa aí Tá pra começar, Rafa? Começa aí Já Ô, vem tudo aqui em cima, vamos ficar fazendo... fazendo emote Vem tudo aqui em cima Estamos juntos, é nóis Bora amassar, bora amassar Não, primeiro não vai lá brincar, rapaziada Ó os caras, viado Os caras não estão fazendo nada Tomara que não quita, hein Ah, aquele lá tá tirando o print Ah, aquele lá tá tirando o print Bora amassar Ah, dois, terceiro Fala Vou dar um Sai de mim Ô Dá um o quê? Vem aqui no meu saco O quê? Sai daqui Agarquei lá Agarquei dinheiro Ô, a primeira Vamos ficar se tongueando aqui Para os caras virem matar nós Para eles não entenderem nada Fica aqui Fica aqui Fica aqui Os caras não vão entender nada Vamos ficar aqui a primeira Deita aí Vamos ficar rodando A tosse é um mecanismo de defesa natural do organismo Para expulsar qualquer agente Que causa irritação Ou inflamação Nas vias aéreas Ei, os caras não vêm Ó o cara, ó o cara, ó o cara Correu Ó o cara, viado Cadê os outros? Ó, Gabriel matou deitado Caraca Como assim, mano? É, deu grisada Caraca Nós estava deitado E ganhamos dos caras Doido Caraca Tudo deitado Ainda ganhamos Esse daqui Vamos ruxar Vamos ruxar nesse daqui Vamos ruxar Para nós ganhar Essa daqui Agora é o piso Aí Ó Tá dando retorno, Gabriel Desliga aí Ó, agora todos os caras desligaram Ó, nem fiz nada Ô, louco Eu não fiz nada Eu não fiz nada Tem que respeitar o turi Pela direita Ó, eu não fiz nada Tá aqui, tá aqui Tá desse lado aqui Boa Caraca Respeita novamente Chegou Chegou Tá gravando Tá gravando Ó Tô Quer jogar uma Corte Tchau 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 O que é isso? O que é isso?